Olá, seja bem-vindo a mais um HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E a gente vai dar continuidade agora ao que a gente fez no episódio anterior. Se você lembra muito bem, no episódio anterior da segunda temporada do HostCast, a gente discutiu uma pesquisa que o nosso cliente, quando chega na empresa, ele é incentivado a responder. Então, nós fizemos essa pesquisa de entrada. E agora, como prometido no último episódio, a gente vai fazer a mesma coisa com a pesquisa de saída. Bom, às vezes a gente fica se perguntando, né? Ou o público pode perguntar, por que a gente faz uma pesquisa depois que o cara foi embora? Pra que eu vou perguntar pro cara se ele já foi, né? Se ele já foi, agora não vai ser mais meu cliente, não me interessa. Ou talvez poderia ser um pensamento raso desse tipo. Mas a verdade é que uma pesquisa de saída, ela te dá um resultado, às vezes, mais interessante do que a pesquisa de entrada. Verdade. No sentido de quando você quer melhorar, quando você quer entender os teus erros, ou quando você quer entender o que se passou na cabeça de um cliente, em que ele ficou com o tempo com você, e ele decide ir embora. E a Hostnet, ela se propõe a ouvir o cliente francamente e tentar entender onde que ela pode melhorar ou se a imagem que a empresa está passando é exatamente aquela que ela gostaria de estar passando. E é através desses números de pesquisa de saída em que a gente vai poder debater aqui um pouquinho o pensamento do cliente da Hostnet no final das contas, que talvez seja, às vezes, mais interessante do que quem está começando. É verdade, porque assim, você acaba... Você não está preocupado em pesquisar a saída para você tentar segurar o cliente. Você está tentando pesquisar a saída para você entender, para você não deixar acontecer de novo certas coisas. É, não segurar exatamente o cliente que está saindo. Exatamente. Segurar os que estão lá. Os que estão lá, exatamente. E entender, às vezes, debater dentro da própria empresa os caminhos que a empresa está tomando. Esse é o objetivo da pesquisa que a gente chama de pesquisa de cancelamento. Isso aí. A gente tem alguns números que a gente vai passar e como já de praxe, seguindo a mesma linha do episódio anterior, no final a gente vai responder as perguntas que a galera gostou bastante. Então, a gente separou mais algumas aqui para responder. Guanabara, sabe o que eu estava pensando? Hã? O pessoal que está escutando deve estar querendo fazer pergunta, não? É, né? E a gente não está escutando, né? É. É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. É, o que você acha da gente pedir para o pessoal mandar as suas dúvidas? E aí, a gente pode escutar eles. Eu acho uma boa ideia. Como é que eles fazem, então, Lili? Ó, para o pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail para hostcast.com.br Colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar para você, para você gravar a sua pergunta, para a gente responder e colocar no programa. É, a gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue... Também, a gente pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta... Também vale. A gente vai sugerir uma pauta... Ah, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Papemirim. Cachoeira de onde? De Papemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas, enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre Cloud Computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta... Ah, eu estou com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda o seu e-mail, manda a sua dúvida para hostcast.com.br Escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Então, pessoal, a amostragem do nosso questionário são de 539 clientes. Na pesquisa anterior, a gente tinha uma amostragem de mil. Esse número é praticamente a metade e a gente entende que a pessoa, quando está indo embora, ela, às vezes, não está com paciência e não quer mais se pronunciar. Então, a gente acha que esses dados são realistas. Ele consegue representar a realidade. Você, como consumidor, você se dispõe melhor a fazer uma pesquisa de entrada do que uma pesquisa de saída. Então, 50%, vamos considerar 50%? Está de bom tamanho. Concordo. Então, a nossa primeira pergunta é a seguinte, o que motivou o seu cancelamento? 50% descontinuou o site, 14% insatisfação com recursos, 12% encontrou dificuldade técnica, 12% teve como principal motivo o preço, 6% insatisfação com atendimento e 6% não respondeu. Acho que a gente pode fazer uma leitura no seguinte sentido, em que a maioria dos clientes que têm cancelado são pessoas que tiveram projetos que não necessariamente o negócio foi para frente ou o projeto foi descontinuado, então a pessoa não quer manter um custo de manter um serviço sem propósito. Nada mais justo do que um cancelamento, nesse momento. O segundo índice, ele vem um pouco ligado a recurso. E, realmente, a Rosnet, ao longo do tempo, ela vem se dedicando mais a alguns recursos do que outros, né? A Rosnet, ela descontinuou o serviço em ASP, a Rosnet, ela não oferece mais serviço em Ruby, a Rosnet, ela se focou em uma hospedagem PHP e MySQL, uma hospedagem gerenciada em que o cliente, ele não precisa administrar o servidor, ele é um cloud pronto para usar, ele não precisa instalar o sistema operacional, mas que isso, de certa forma, para alguma parte dos usuários, ele restringe recursos. Então, ele não pode instalar uma biblioteca específica em alguns momentos, e que a gente pode dizer que, realmente, o serviço da Rosnet, ele está sendo cada vez mais dedicado a quem não quer se preocupar com infraestrutura. E que, às vezes, ele realmente vai acabar não atendendo todos os tipos de recursos, e a gente entende que isso é um pouco de foco em determinado mercado, né? É segmentação, né? É segmentação. A Rosnet não tem a menor proposta de ser uma empresa que faz tudo. A proposta da Rosnet, ela é mais dedicada a um serviço específico, e isso acaba aparecendo um pouco na pesquisa. Aí, depois, a gente vem aí também... Com a dificuldade técnica. Com a dificuldade técnica, em que a gente conversou muito também isso no episódio anterior, porque o usuário, em geral, ele acha que a coisa é muito fácil, e a gente até trabalha para isso, mas que, às vezes, a facilidade, ela não é superada, ou a dificuldade não é superada pelo cliente. E acaba que, em alguns momentos, ele fica um pouco decepcionado. Às vezes, o cara quer instalar um negócio e não consegue. A gente tenta fazer... A gente tenta, como o Cauê acabou de falar, a gente tenta fazer a ferramenta ficar mais adequada possível ao ambiente. O seu WordPress fica todo bonitinho, já com alguns plugins importantes instalados. A gente faz videoaula, né? Tem os cursos lá, os tutoriais passo a passo. Tem o Wiki lá, todo preparado, com texto, vídeo. Então, a gente tenta de tudo. Mas, às vezes, é uma coisa muito específica. Às vezes, o cara quer utilizar, como o Cauê falou também, um plugin específico, ou uma ferramenta específica que o servidor não vai suportar. Aí, sim, ele vai entrar nessa dificuldade técnica e também é natural. Então, assim, a minha visão da coisa, você pega 50%, que descontinuou, né? Ninguém vai continuar pagando por uma coisa que não vai usar mais. E vários aqui, a gente está olhando a pesquisa, está assim, olha, eu descontinuei, mas meu site vai voltar, sabe? Tipo, parei por um momento e vai voltar. Então, é o tipo de cliente que provavelmente pode voltar para a empresa. Esses 14% de limitação de recurso, também vimos um monte de gente falando assim, ah, eu preciso da instalação de tal ferramenta. Eu queria JSP, eu queria não sei o quê. Foi a visão da empresa. E outro dado que meio que vai nesse sentido também é que 12% é por preço. E realmente, a Hustonet, ela não tem hoje a política de ser o mais barato também. Então, o mercado de hosting, ele é um mercado que ele tem todas as opções de preço. Tem gente que vende serviço de host a 4 reais, a 2 reais, você vai encontrar. Então, às vezes, uma pessoa que é um pouco, conhece menos tecnicamente, ele vai comparar dois tipos de bananas diferentes. Então, vamos dizer que a Hustonet seria uma banana orgânica. Uma hospedagem gourmet. Uma banana não. Uma banana é um nome meio, meio escorregadio. Mas digamos que, vamos comparar frutas diferentes. Digamos que a Hustonet seja uma fruta do conde. E os hosts mais baratos são um pouco casca de banana, entendeu? Então, você tem uma diferença de produto, de engenharia, de custos, que envolvem backup, que envolvem a estrutura de discos que a empresa usa e que, no final, elas acabam refletindo num preço mais caro. Então, o mercado de host, ele é uma feira. Então, você vai encontrar nessa feira todo tipo de fruta. Tem das frutas procuradas até a xepa, né? É. O negócio é usar o bom senso. Se o seu projeto é importante e é valioso, você tem que botar num provedor que te inspire confiança. É, o que eu mais tenho aí no Facebook, em eventos, essas coisas que eu participo, são as pessoas perguntando. Bom, olha só, eu já tive experiência com a empresa tal, tal e tal. Eu quero procurar uma nova empresa de hospedagem. Qual que vocês me indicam? Às vezes, eu só olho, eu nem falo nada. Eu vejo a galera e falo só, olha, a Hostnet, pô, tem um suporte legal e tal. Então, assim, é tudo isso. O backup, quem já teve problema de backup. O grande problema é o seguinte, você só vai dar valor quando você passar pela situação. Poxa, mas eu tô pagando caro, mas, pô, tem o dobro de backup. Pô, não precisa de backup. O dia que você perder, você vai precisar. E eu acho mais legal, assim, que daí, se você pegar um menor percentual, é insatisfação com o atendimento. Então, se você, a gente diz que os clientes assumiram que 6% reclamam de insatisfação com o atendimento. Em geral, o que eu vejo no mercado, as pessoas mais reclamando, é de atendimento. As pessoas mais reclamam... Faz uma pesquisa aí, não reclame aqui. E na pesquisa anterior, eu não me lembro agora o número exato, mas os clientes estavam satisfeitos, a maioria estava satisfeita com o atendimento ao cliente. Então, o que eu posso dizer é o seguinte pra você, a limitação de recursos que faz com que a gente se focar em recursos que a gente acredita, a gente não ter o preço mais barato, isso tudo se reflete um pouco num atendimento mais efetivo. um nível de satisfação baixo em relação ao atendimento, porque a proposta da empresa, ela consegue ser atendida. Então, acho que isso é... Eu acho que a gente consegue tirar dessa... A gente consegue traçar uma linha desde a pesquisa de entrada até a pesquisa da saída, né? E o atendimento não é uma linha que vai desviar isso. É. E daí, se eu pegar um pouquinho aqui navegando... Existe uma opção pro cliente pegar e botar uma opção dissertativa, a gente vai encontrar respostas parecidas com que a gente deu de exemplo, que vão desde desinteresse, necessidade no servidor dedicado, fechamento de loja, parei com produção, mudança da área de atuação, o suporte que contratei trabalha em outra empresa de hospedagem, me falta tempo, me falta tempo, enfim, são diversas questões derivadas dentro dessas questões que a gente passou. A segunda pergunta é a seguinte, alguma ação da Hostnet poderia ter revertido essa escolha? 48% disse que não porque o site tinha sido descontinuado. É, 50%. bate com a informação da pesquisa anterior. 16% diz que sim, oferecendo melhores recursos e atendimento. Se você também somar o valor de cima, é a questão de insatisfação com recursos e atendimento. Foi o que a gente abordou na questão anterior, isso também só reflete e corrobora com a pesquisa em si. E quando eu boto aqui na questão de outros assim, aparece uma série de partes que o cliente ele é dissertativa, aí alguns oferecem só para ir no sentido dos recursos, que é, por exemplo, oferecer um serviço como a da Amazon, oferecer serviço .net, Asp, Access, oferecer Cpanion, que são realmente todas as questões que a gente vem tratando no seguinte, de que esse não é o objetivo da empresa. A empresa tem o objetivo em trabalhar, em agregar, em desenvolver uma ferramenta robusta própria, agregando o que existe de software livre. Então, ao longo do tempo, a nossa proposta vem se consolidando como opinião da empresa. Eu acabo achando que essa segunda pergunta, ela mais ou menos é apenas uma prova real da primeira. Então, acho que ela não é um número que a gente tem tanto coisa para dissecar. Não é isso? Bora para a terceira. Você expôs seu descontentamento para a empresa? 75% disse que não e 23% disse que sim. É um número muito grande, né? De pessoas que não relatam a dificuldade na experiência. Eu acho esse número também bem impressionante. Mas também, se você pensar que 50% é porque está cancelando, então, esse 50% já não tem nada para falar mesmo. Então, virou 25%. É, aí sobram 25. Aí, 25 ficaram ou insatisfeitos ou viram que os recursos não fazem parte do nosso plano mesmo e seguiram o cancelamento. E 23%, 24%, ele dá como que ele expôs para a empresa o motivo do cancelamento dele. Next! A próxima pergunta. Você voltaria a fazer negócio com a Hostnet? 87% diz que sim e 11% diz que não. Bom, né? E o restante sem resposta. Isso é muito legal, né? Você vê que a maioria dos clientes em que eles cancelam o serviço, eles cancelaram com uma imagem positiva. Não é um motivo passional, sabe? O cara não está revoltadíssimo. Não está com raiva da empresa, né? Acho que isso mostra que a gente teve mais acerto do que erro. Exatamente. E engraçado, né? Porque você está vendo esses 10%, eu lembro que na pesquisa anterior, o número de pessoas ficavam insatisfeitas. Na entrada, era próximo a 10%, né? É. E esse foi 11%. Foi muito próximo um número no cancelamento. Então, a gente ainda pode melhorar. Isso é legal. E volta a dizer, mais uma vez, também está ligado a pergunta lá em cima que até comentei. É porque se você pegou dizendo que lá, que 14% te disse que era por recurso. Que não tinha. Que não tinha. 14% é... 6% foi com atendimento. E alguma coisa por preço também. E parte desses 50% que pararam pretendem voltar? Então, essa galera que está saindo por preço vai acabar voltando depois. As portas estão abertas. Exatamente. Estamos aí. Como você classifica a experiência com a Hostnet? 79% classifica como positiva, 12% como regular e 6% como ruim. É. A Lisane, ela fez até uma abreviada, né? Mas na pesquisa, ele dá como... quase 50% dá como ótima, né? Que é melhor do que positiva. 5% e... Essa aqui, a Lisane juntou ótima com boa. Então, são números excelentes. Acho que qualquer empresa gostaria de ter... Um cliente que está saindo, classificando como ótimo. Exatamente. Tá bom, né? É. E depois a gente tem uma que é de sugestões para melhorias do serviço da Hostnet. Não sei se a Liz separou alguma questão daqui. Separei. Provavelmente é... Ah, olha, começa a oferecer tal coisa. Como o Cauê já falou. Deixa eu ver se eu acho alguma interessante. Tem algum aí que você separou? que fuja disso que eu acabei de falar, não? Deixa eu pegar uns aqui, Tem aqui, ó. Oferecendo revenda e melhorando mais um pouco o atendimento via fone. Olha, a Hostnet, ela não tem mais interesse em trabalhar na revenda no modelo antigo. Aquela que você está acostumado com o Cpanel, em que a pessoa bota um monte de site no mesmo servidor. mas a Hostnet, ela está trabalhando no novo modelo de parceria com desenvolvedores. Então, entra no site da Hostnet, vai lá na página, acho que ainda tem, ainda de franquia, alguma coisa assim. e tem um link. E tem um link para você fazer um cadastro e receber uma notícia de quando a gente lançar esse programa, que é um programa em que a gente está redesenhando o modelo de parceria com representantes, com revendedores. Mas o modelo tradicional de revenda, ele não é interessante para a empresa. Aqui também tem uma que é observar opções com os concorrentes que permitem domínios ilimitados por hospedagem. Hoje, a Hostnet, ela também permite que você adicione diversos domínios. Eu uso. Você, pelo painel do controle, pode fazer isso. E é fácil. É. Dois cliques você muda o domínio. Bem legal. Aqui fala algumas sugestões de melhoria do Presta Shopping, que a gente vem já trabalhando sempre, de atualização do Presta Shopping, realmente. Tem algumas que falam melhorias do atendimento. A gente está sempre buscando a melhoria do atendimento. A gente faz muita pesquisa interna, avaliação dos nossos funcionários. Estamos sempre fazendo treinamento. Mas eu acho que o atendimento, ele é um grande diferencial para o cliente. Então, ele é capaz de fazer o cliente usar muito bem o produto ou deixar o cliente extremamente frustrado. Então, a gente tem realmente uma preocupação. Se você olhar os nossos números no Reclame Aqui, a empresa tem uma média de avaliação muito superior a todos os nossos concorrentes. Ninguém tem métricas como a Hostnet tem de atendimento. Mas a gente sabe que mesmo a gente chegando, fazendo tudo, a gente ainda vai ficar sempre sobrando. Então, a gente entende que alguns clientes ainda tenham dificuldade com o atendimento, justamente porque também a gente lhe dá com um número muito grande de tecnologias. Então, a gente às vezes não dá conta de criar os tutoriais suficientes e estudar as tecnologias conforme elas vão sendo lançadas. Então, acho que são naturais. São naturais. Agora, a gente vai falar sobre as sugestões que a gente recebeu e as perguntas que alguns clientes fizeram. A primeira delas é oferecer um sistema de criação de sites como o Wix. É, o Wix é uma ferramenta bem legal. Muitos clientes nossos já usaram o Wix e às vezes uso o Wix e volta para a Hostnet ou tem a conta aqui, aponta a web para lá, pega o e-mail. O Wix, ele não é uma empresa de hospedagem. O Wix, ele é só um consultor de sites. É um serviço. Ele é um serviço de construção. De construção e que você também não tem acesso a FTP, você não tem acesso aos arquivos. Se você desiste, você não consegue baixar os seus arquivos, já me falaram isso algumas vezes. É, você não tem como. Você não tem acesso ao código. Você não tem acesso ao código. Complica, né? No Web Fácil, isso inclusive, eu acho que a gente tem essas questões, porque na verdade a pesquisa é muito antiga, mas o Web Fácil, ele vem sendo redesenhado constantemente. Então, recentemente, a gente lançou várias templates novas no Web Fácil, lançamos algumas com slider, e estamos fazendo várias evoluções no Web Fácil para que ele fique muito bom. Talvez ele não vai chegar a ser um Wix, porque o Wix, como a gente falou, é uma empresa dedicada só para isso, é uma empresa multinacional, existe um investimento muito grande no Wix, mas o que eu posso garantir é o seguinte, existe o WordPress, e o WordPress ele vai ser sempre superior ao Wix, porque ele tem muito mais recursos, então acho que o diferencial da Hostnet, além de ela ter um consultor de sites simples, que às vezes é o que o Wix oferece, ela tem a possibilidade de você ainda ter muito mais recursos. Se comparar, a minha visão é a seguinte, se você comparar, botar do lado o Wix e o Web Fácil, o Wix, em questão de personalização, ele tem muito mais recursos, mas em comparação, agora vamos botar o Wix e o WordPress. O serviço Hostnet, eu digo nem só o, porque o serviço da Hostnet inclui redirecionamento de domínios, domínios limitados, e-mail, webmail, o serviço da Hostnet ele é muito mais completo, no sentido, de ele te dar muito mais possibilidade do que o serviço do Wix. Sim. Então é aquela história de foco, o Wix ele se focou em ser um consultor de site. E em visão de ferramenta, se você botar o Wix e o WordPress, o WordPress dá banho em qualquer, você pega uns temas novos, dinâmicos, é sensacional. E são recursos também que você tem, sem contar que você tem acesso ao código, você ficou chateado, você pega, leva para onde você quiser, ou você está em outro provedor e está usando o WordPress, não está legal. Qualquer outro provedor vai poder te atender, ou a maioria deles. Então, hoje em dia, o WebFace, o Wix, ele é muito legal para usuários novos. É. Mas... É... Vai chegar um platamar, vai chegar um momento em que você não vai conseguir crescer o seu site no Wix. É. Assim como vai chegar no momento que você não vai conseguir crescer no WebFácil. Você vai precisar de um dinamismo maior, você vai precisar de um banco de dados, você vai querer integrar uma loja, nem o Wix, nem o WebFácil vão te atender. Mas o WordPress te atende. Às vezes a gente vê, né, alguns clientes, alguns contatos desesperados de pessoas que... Ah, eu tenho uma loja na plataforma tal. Exatamente. E aí ela precisa migrar por qualquer motivo e ele fica desesperado, porque vai ter que começar uma loja de zero. Porque ele ficou escravo. Ele ficou escravo da plataforma. Aí vai ter que se preparar. Escolheu o PrestaShop, escolheu o Magento, qualquer uma que está na Hostnet, o dia que você quiser mudar, você não vai querer mudar, mas se você quiser, você vai conseguir para qualquer lugar. Ah, isso a gente garante. A gente até ajuda com backup, né? Você coloca os seus arquivos embaixo do braço e vai. Exatamente. São seus. Os arquivos não são nossos. Os arquivos são seus. É, principalmente quando sai outro provedor ruim e quer vir para a Hostnet. Também funciona melhor ainda. A gente ajuda muito, funciona muito bem. Às vezes, o que você está não te ajuda tanto para te entregar os arquivos que você trazer para cá. Mas... Isso é outra história. Mas também é fácil tirar. Não tem... Se você não usa o PrestaShop, você faz o download do banco de dados, pega os seus arquivos e vai ser feliz. A próxima pergunta é uma dúvida muito comum. Vocês poderiam facilitar o processo de registro de domínios? Esse é o grande objetivo da Hostnet. Ela está sempre procurando facilitar as ferramentas da internet. Antigamente, para você fazer um registro de domínio, você tinha que... Ou se ele é um .br, você tinha que ir no registro .br. Se ele era um .com, você tinha que encontrar uma empresa que vendia .com. Porque a Hostnet, ela foi a primeira empresa a unificar... No início, .com.br, você tinha que enviar o CNPJ da tua empresa. Essa era a regra do registro .br, é verdade. Mas a Hostnet, ela foi a primeira empresa a integrar no mesmo painel de controle a administração de .com e .com.br num painel de controle só. Junto com a hospedagem. É. E agora o ouvinte deve estar perguntando, mas não é assim? Não, não é assim. Não era assim. Cada empresa, cada... Você fazia um... Às vezes, você administrava vários domínios com empresas diferentes. Porque você tinha um .com que você registrou em um lugar, o .br era obrigatoriamente em outro lugar, e tinham empresas que faziam uma pior ainda. Ela fazia assim, não, é fácil. Você vai lá e preenche o formulário. Daí a empresa registrava no nome dela e deixava você usar. E daí quando você ia fazer uma pesquisa no registro .br e tudo, você fica, o domínio não estava no teu nome. Beleza. A Hostnet é uma empresa que... Seu domínio inspirava, elas vendiam o domínio para você de volta. Não tinha uma parada dessa? Ah, isso até hoje tem. Não tem como fugir disso. O processo de domínio, o registro de domínio, ele funciona muito parecido com o cartório. O cartório, ele tem diversas regras próprias em que se você conhece, você vai saber exatamente do que está sendo falado. Uma autenticação com firma reconhecida, uma autenticação sem firma reconhecida, uma cópia autenticada, uma cópia autenticada por reconhecimento. Então, o domínio não é fácil, apesar de ser fácil de usar, a entender as regras e as regras, elas variam para cada tipo de extensão. Então, exige uma integração do sistema complicada. Às vezes, a gente até quer facilitar, só que a gente também emperra no sistema dos órgãos regulamentadores. Exatamente. A burocracia também é imposta para a gente. E tem vários pontos, por exemplo, às vezes você, principalmente com o BR, porque o BR, ele é atrelado, como vocês falaram, antigamente era um CNPJ, hoje é um CPF. Você tem que ter um CPF e o CPF tem que ser cadastrado no registro BR. Às vezes, você faz alguém um dia ou você fez um domínio um dia direto no registro BR. Se você quiser fazer o domínio pela Hostnet, a Hostnet vai ter que transferir a administração do teu CPF para a entidade Hostnet para você conseguir fazer o painel de controle. Eu até indico, quem está acostumado com o registro BR e ao longo do tempo está acostumado a administrar direto por lá, não adianta migrar para o painel da Hostnet. Você já está acostumado com o sistema, você fica direto no registro BR. E não vai mudar em nada. Não vai mudar nada. Você vai continuar apontando o domínio para cá e pagando a renovação para o registro BR. No seu painel de controle lá embaixo tem lá os dados do DNS, é facinho de configurar. É fácil, não tem porque você ficar transferindo a administração de domínio para cima e para baixo. A Hostnet não faz nenhum incentivo nisso, até porque hoje, para as empresas de hospedagem, o domínio é um agregado de administração hard, difícil de ser feita. E não envolve muito lucro para a empresa de hospedagem. O registro de domínio porque ele é renovado uma vez por ano e os valores do registro de domínio são baixos e com baixa margem para as empresas. Então, quando a gente agrega aos nossos painéis é muito mais no sentido de facilitar, que é o objetivo que o cliente está apontando, do que necessariamente ganhar dinheiro. Entendeu? Então, seria ótimo poder ser menos burocrático. O que a Hostnet faz para facilitar, ela criou um manual sobre registro de domínio que está no nosso wiki. A gente documentou boa parte desse processo para que o cliente entenda a burocracia e os procedimentos que os órgãos determinam. Tem que entender que o domínio ele pertence como o carro. O carro, tu não tem que ir lá fazer manutenção dele, não tem que ir no Redetran ou na entidade da tua cidade para fazer o registro, para transferir para o nome. E só você pode fazer isso. Aí os caras vão lá, dizem que está com uma suspeita de não sei o que. Eu só fui no Detran, pegaram meu documento e deram como suspeita de lavagem química. Que bom, hein? Aí meu carro foi enviado lá para um outro... É metanfetamina, né? É Breaking Bad. Não, meu carro teve que ir para um depósito para eles perem milhares de coisas. Aí no final de tudo eles falaram, ué, a gente não conseguiu concluir isso, vai ter que pagar outro pedido, começar tudo do zero. Que prático, né? Pois é. É isso, o registro BR é isso. O registro BR não, o registro como um todo, né? É, exatamente. Beijo, pessoal do registro BR. Um beijo para ele. A próxima pergunta também é uma dúvida muito comum e a gente já até conversou sobre isso em episódios anteriores dessa temporada. Por que a Hostnet usa ferramentas diferentes de outros provedores e isso dificulta a adaptação? A principal pedido das pessoas é ah, por que a Hostnet não bota o C-Panel? E tem alguns outros painéis de controle que são muito conhecidos no mercado que são usados por empresas que não desenvolvem software. Acho que essa é a grande diferença. Existem empresas que elas compram soluções empacotadas, instalam a solução e vendem para o cliente. A Hostnet não faz isso. A Hostnet é uma empresa que tem engenheiros, que tem engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de infraestrutura. Então, nós criamos a nossa própria solução com desenvolvedores brasileiros e agregando... E que atendem as nossas necessidades específicas. E não, e que também muitas vezes estão usando o que existe mais novo em software livre e são tecnologias às vezes que estão sendo estudadas e a gente implementa no nosso ecossistema. A Hostnet, ela tem um ecossistema próprio e é justamente pela empresa ter um ecossistema próprio que a gente consegue às vezes resolver problemas numa velocidade melhor que outros concorrentes. Porque a gente tem o controle da tecnologia, o controle do processo. Então, às vezes encontrado um bug, a gente não vai repassar pra quem a gente comprou o pacote pro cara mandar reinstalar o pacote na versão e tal. Não, a gente vai mandar pro cara que desenvolveu aquele sistema. Pode demorar um pouco? Pode demorar. Mas a gente tem o controle de todo o processo. Eu não sei se vocês viram recentemente um vídeo que tá sendo divulgado muito na internet que é um vídeo tirado no trânsito da Etiópia. Não, não vi. E é uma avenida. A gente tem que botar esse vídeo lá no post, tá ali? Tá, vou incluir. Que é uma avenida na Etiópia em que existe um cruzamento. E nesse cruzamento ele tem 40 pistas em que não tem nenhum sinal, não tem nenhuma linha de trânsito e todo mundo sai passando assim... E ninguém bate. Ninguém bate por 10 minutos, né? O que pode ser o seguinte, muitos provedores... A gente viu isso na nossa viagem do Paraguai, lembra? Cidade do Leste? É, ainda mesmo era muito pior. Vai botar o vídeo lá. Imagina que o seguinte, diversos provedores de infraestrutura eles trabalham exatamente dessa forma. É como se fosse uma cidade em que não tem linha de pedestre, não tem sinal de trânsito, não tem regras de convivência do trânsito e às vezes as coisas funcionam. Aí o pessoal fala e não tem acidente. Sim, não ter acidente não é produto da qualidade, mas da sorte. Sim, então... E do costume. Como a gente falou assim, o provedor às vezes ele tem de todo custo, mas num trânsito você consegue olhar em volta e falar nossa, tá uma bagunça. Numa rede você só vai perceber que ela tá uma bagunça quando der problema. Exatamente. e não fica muito evidente. Então, essa é a diferença de uma empresa em que ela tem um controle do próprio ecossistema e uma empresa em que ela não sabe onde estão passando os carros, onde estão passando os usuários, onde estão passando a rede. Então, eu acho que é um exemplo muito claro e um outro exemplo que eu daria são os overbookings que empresa de companhia aérea às vezes faz. na sua vida. O Facebook quando muda de... O grande problema é o brasileiro ele acostuma com uma coisa. Depois que ele acostuma qualquer mudança vira uma porcaria. Já percebeu isso? Ah, preguiça. O Facebook mudou. Nossa, que porcaria. Hoje você nem lembra como ele era antes e você continua usando. E ele se tornou mais fácil. E ele se tornou mais... Só o Windows 8 que ficou pior. É verdade. Acho que não consegui comprovar meu cão. Mas talvez se você tiver aquele notebook com toque ele é melhor. Já vi gente falando muito bem quando a tela do notebook é sensível. Tem gente que gosta de toque sensível, né? Guanabara. Eu não uso Mac. Que não adiantou pra minha heterossexualidade. Não consigo comprovar mais um ponto. Eu acho que o usuário tem uma preguiça de querer entender as mudanças de plataforma. Eu como professor eu dava aula de pacote Office. Olha, olha o passado. Só que eu não dava aula. Hoje as crianças já nascem sabendo? Não, não é criança não. Já vem no útero. Tem o manual do Office. lá dentro. Eu dava aula de Office. Eu dei aula pra um curso de pedagogia. Certo? Só que eu não dava aula de Office da Microsoft. Eu dava aula de Open Office. Que todo mundo acha uma bosta. Eu amo todo dia. Dei um semestre. Eu acho ótimo. No final do semestre a faculdade fez um acordo com a Microsoft e liberaram o Office normal. Falei, olha gente, agora vamos utilizar o Word. Nós não vamos usar mais o Writer. Vamos usar o Word. Não, esse Word é muito ruim. Todas. Todas. Ela é muito ruim. Por quê? O software fácil é aquele que você se acostuma primeiro. Qualquer outro. Não é que ele é ruim. Não é que ele é... Ele só é diferente. procurar onde estão as coisas. Exatamente. Então, você perde tempo. Não reclama, meu filho. O painel de controle da Hostnet, cara, é sensacional. Para de graça. Bom, então aqui a gente leu algumas observações de clientes. Fizemos uma pesquisa de saída. A gente já está aí terminando a segunda temporada do Hostcast. Esse é o penúltimo, né? Esse é o penúltimo episódio. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o futuro do serviço da hospedagem. E a gente vai falar sobre algumas tecnologias novas que estão sendo implementadas que vão dar muito mais segurança aos servidores. Segurança a ataques de DDoS que são os ataques que mais dão dor de cabeça para administradores de sistema. E basicamente a gente vai falar sobre CDN que foi um assunto que a gente já falou no Hostcast logo na primeira temporada. A gente fez um episódio em que ficou muita coisa por dizer. Até porque o serviço da CDN ele evoluiu muito. e vocês vão ter uma noção de o que está acontecendo com o mercado de hospedagem e o que a gente está prevendo para o futuro e no caso da Hostnet que já está sendo implementado em que vai mudar bastante a forma de serviço e principalmente distinguir os provedores em que eles trabalham com uma infraestrutura planejada e os servidores em que entregam soluções empacotadas que não vão conseguir acompanhar esse ritmo do mercado. Muito bem a gente se vê no próximo episódio do Hostcast Isso aí Tchau 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 O que é isso?